Provavelmente um cara vai querer vir pra cá. Esse smoke é bem suspeito. Falei. Hey guys, Legit aqui com mais um vídeo pra vocês. Bom, papo de que vocês já sabem, né? Rankzinha, infelizmente mapa sandstone, mas acabei de jogar uma na rede, só que foi 10x0 pra nós, cara, tipo, quitou dois caras do outro time antes de começar o pistol, então aí não tem nem graça pra passar, né? Mas vamos lá. Antes de tudo, deixa um like aí, tá? Isso me ajuda demais. Deixa um comentário também e bora que vamo, mano. Cara, bora que vamo é foda. Bombe foi lançado. Beleza. O maior e melhor site de abertura de caixas finalmente chegou no Brasil. E com diversos meios de pagamento, use meu cupom e obtenha 20% de bônus no seu depósito. Girei a roleta e obtenha caixas, golds e skins grátis. E com o novo evento, voe até o ouro, obtenha dragões a cada recarga, voe o mais longe que você conseguir e obtenha skins grátis. Faça contratos e obtenha um skin mais cara. E é claro, com o upgrade você pode melhorar as suas skins. Crie uma batalha épica e desafie os seus oponentes. Quem obter a melhor skin levará tudo. Com as missões diárias, voe pode resgatar gold. Além de tudo isso, voe recebe skins grátis por apenas jogar no site. E você tá esperando o que para retirar aquela faquinha? Use meu cupom e venha garantir o seu profit. E eu não sei vocês, mas depois dessa TT, eu senti que meu ping tá bem mais alto que o normal. Tipo, meu ping já era alto, tá ligado? Só que ele ficava ali na faixa de 60, mano. Agora ele tá tipo 80, 100, tá ligado? Tô sentindo que ele tá bem mais alto, mano. O que pra mim não me é estranho, tipo, eu já tô acostumado. Só que... É foda, né, mano? Tá, dei uma pinada aqui, fez parte. Eu não posso morrer solo aqui. Ah, morrer. Nossa, que eu dei muita sorte, mano. Dei muita sorte que os caras pinou em mim, tá ligado? Não é muita sorte mesmo. Ah, e outra coisa, guys, que eu só vim reparar na outra partida. Ele tava jogando com... Ele tava jogando a 90 FPS, mano. Na conta do Luca, que é essa conta aqui. Porque eu não sei, tipo... Eu fui nas configurações... Ver como que tava o gráfico, né? Aí daí eu vi lá que tava 90, mano. Tipo, desde sempre. Desde a primeira partida que eu estou jogando essa conta... Eu tava 90. O engraçado é que... Eu nem estava sentindo tanta diferença assim, tá ligado? Só que eu não sei. Ô, caralho. Nossa, mano. Na hora que eu ia, tipo... Eu tava cravado ali... Aí na hora que eu ia mirar em cima, eu quero abrir embaixo. Cara, eu acho que eu já joguei... Eu já joguei contra esse... O cara da Witch aí, mano. Acho que já. Beleza, uma balinha. Tá aí. Cara, eu peço até desculpa. Tá tendo só a Sandstone, mas... Se eu coloco outros mapas... Os cara não aceita, tá ligado? E quando caem outros mapas... Os cara quitam. Então eu real não sei o que fazer. É jogar esse mapa mesmo. Se ele vai pegar a arma... Se ele vai pegar a arma... Provavelmente ele vai... É, eu vou deixar ele pegar, mano. Cara, vai que o cara tá de jogo ali. Os cara... Fazer uma trap pra mim e eu tomo soma na cara. 20 segundos. Isso, mano. Esse pixel, velho, agachado atrás da caixa. Como que mata esse cara? Aqui é só guardar. Talvez tem um L. Provavelmente um cara vai querer vir pra cá. Esse smoke é bem suspeito. Falei. Ai. Flashzinho, hein. Cara, eu não sei se vai funcionar ainda, mas eu tento fazer. Acho que vai sim. Olha isso, mano. Muito teleporte, velho. O cara só aparece na minha tela, do nada. Beleza, aqui nós jogamos muito bem, gays. Sobre... Ah, esse cara rendeu. Não tinha Elite lá. Não, aí... Porra, aí como que grava desse jeito, mano? Como que faz um conteúdo desse jeito? E o Pamu. Isso aí, o Fênix. Rumo ao Legend, né? Não sei se eu vou completar essa série aqui. Mas quem sabe. É isso. Deixa um like aí. E o vídeo foi esse.